Partiu direto, Vanderlei, espalmou, jogou para escanteio, do Alex Reinaldo, veja só, o Vanderlei estava um pouquinho adiantado, a bola descaiu perigosamente, o Copete botou na frente, partiu para Sandoval, chega bem na cobertura com o Anse, Caju, olha o Gabriel, bateu, a bola desviou, o Caju jogou de novo para o meio. Armou o cruzamento, vai levantar a bola para a área, passou, David Brás, espalma, braço David Brás, engatilhou, e está o primeiro gol do Santos, Bruno Recife, abriu o caminho, Chiquinho, a bomba, Vanderlei, olha o cruzamento do Bruno Recife, a bola sobra com o Alisson, movimenta-se Marlon, armou pela meia, pintou, engatilhou, disparou pelo alto, Jomeço eletrizante, os goleiros já trabalhando muito. Partiu lá pela ponta, lançou para a área, o Gabriel, olha o lançamento cruzado, é alto, o Leite, em dois, partiu para a bola o Daniel Guedes, volta, devolveu para o Daniel Guedes, vai armar o cruzamento, levantou, bola fechada, olha o gol! A bola passou, a subida, tenta dar uma acelerada, passou pelo David Brás, está livre aqui na ponta, o Chiquinho, veja, o Vanderlei foi lá, deu mais um tapinho. Domina Daniel Guedes, partiu o Gabriel, a bola vai, pelo alto, Elton Leite, vai lá em cima, vai para cima do Wesley, Copete passa na ponta, atrai a marcação, Gabriel, bateu, rastei no jogo! Copete atraiu a atenção da marcação, de pé esquerdo para disparar a bomba, bateu, a bola subiu e foi embora. Domina no bico da área, Giamotta ultrapassa, assim o chute do Giamotta, foi pelo alto, Giamotta, novo cruzamento, bola fechada, olha o Copete, ajeitou para o meio, olha a chance! Gol do Santos! É dele, é de Lucas Felíssimo, no último toque para dentro do gol! Copete ajeitou pelo combate do Elton Leite, para dar o último toque para o São Caetano. Elton Leite foi tocar na bola, mas o Santos foi com tudo. Tantamento, bola fechada, passou o Bruno Recife, engatilhou, disparou, olha o toque do mar, mão a dele! Boa bola para o Gabriel, chegou o Sandoval, Gabriel ganhou, bateu! Gol do Santos! É dele, é de Gabriel, o Gabigol! Ele recuperou a bola e bateu cruzado, logo a um minuto no segundo tempo! Deixou de jogar na Europa. Vai para a bola, Alex Reinaldo partiu, bateu, jogou pelo alto e a bola foi para fora, fez o cruzamento, pôs na área, passou pelo David Brás, sobrou para o Alex Reinaldo! David Brás tirou! Aproxima da área para o Gabriel, tocou para o meio, olha a chance, a bola lá do outro lado, apareceu no lance! Sacha, Arthur Gomes, olha o toque para o Vecchio, bateu o rasteiro, o Gabriel está esperando a passagem da bola! Cobertura atrás do gol do Vanderlei! Parte o Alex Reinaldo, levantou a bola, fechada! Que cabeçada! De novo, a Ferreira e o Vanderlei! Gabriel espera o lançamento, a bola é para ele! Botou na frente, já marcou impedimento, bandeira lá do outro lado! O momento do lançamento, é um lance difícil, né Gil Rocha? São, não tá, mas é... Beirada do gramado, vai tentar o cruzamento, bola fechada, Lucas Veríssimo de cabeça, pegou o Alton Leite! Aí, Matheus Jesus, armou no pé esquerdo, para o Arthur Gomes, pede ali na frente, o Daniel Guedes, o cruzamento, vem para o meio da área, David Brás! A ativa do David Brás! Zagueiros do Azulão, lá na área, parte o cruzamento, bola na segunda trave, o toque de cabeça do Marlon Pena! Arrubou para cruzar, levantou, bola fechada, Gabriel subiu, não achou! A última posição na classificação geral, Eduardo Sacha, já não vale o lance! O Santos, olha só, hein! Bandeira...